Então, o que é um centro de distribuição? O centro de distribuição, ou CD, como também é conhecido, a abreviatura, é uma estrutura logística utilizada pelas empresas para o recebimento, separação, preparação e expedição de produtos, sejam eles acabados ou matéria-prima, até os pontos de venda. O grande objetivo na utilização de um centro de distribuição é melhorar a gestão de estoques e, consequentemente, o atendimento aos clientes. Então, vamos lá. Em outras palavras, como eu gosto de definir o centro de distribuição? É uma otimização do fluxo de produtos. O que é isso? Vamos imaginar aqui a estrutura. Um CD. O que é o fluxo de produtos? Um fluxo é... A gente trata de uma... entrada... e saídas. Então, o que é essa otimização? É melhorar as entradas e melhorar as saídas. Tudo isso através de processo, estrutura, e a gente chama de know-how, que é pessoas. Tudo isso fazendo a gestão de estoque. Mas aí pode ficar aquela dúvida. Ah, mas então por que que ao invés de parar aqui o produto, do fluxo dele, parar no centro de distribuição e depois ele ir para o cliente? Por que que ele não pega e já vai direto para o cliente? Isso aí depende de cada tipo de operação, depende de cada empresa. Mas o que que acontece? Muito das vezes, o abastecimento é feito apenas por um ponto. Vamos imaginar uma fábrica. Ela vai mandar sempre os mesmos produtos para o centro de distribuição, envolvendo um veículo geralmente de uma capacidade muito grande. Lá, esse produto pode ser repartido em diferentes pedidos para que aí possam ser enviados a diferentes destinos. Então, esse é um dos processos. Lá pode ser recebimento de diferentes empresas, pode receber às vezes centenas de empresas em um mesmo centro de distribuição e lá às vezes faz a distribuição de produtos da empresa A, da empresa B, da empresa C, tudo de forma simultânea. Então, cada operação tem sua particularidade. Mas, basicamente, é isso. O centro de distribuição tem que facilitar a entrada dos produtos. Dentro do centro de distribuição tem que ter um processo, uma estrutura, um conhecimento, pessoas altamente capacitadas para que toda a gestão desse estoque, a gestão desses produtos armazenados seja feita da melhor maneira possível e que esse centro de distribuição possibilite o escoamento, a expedição desses produtos de forma mais ágil, mais rápida e de forma confiável, que vai enviar realmente os produtos dentro do prazo que foi acordado com o cliente e que o produto chegue em boa condição. E quais são as características? Falando aqui no conceito, acho que eu já até deixei algumas explícitas, mas a primeira delas é localização. No Brasil, nós estamos falando de um país onde a movimentação, a logística de transporte é feita, basicamente, pelo modal rodoviário. Então, dentro do Brasil, as principais, assim, uma boa localização é aquela estrutura onde ela está próxima aos principais rodovias, às principais estradas do nosso país, que possibilita agilizar o escoamento do material, assim como também o recebimento. Então, os centros de distribuição, eles têm que ter uma localização estratégica. Tem que ter estrutura. Quando nós falamos de estrutura, nós estamos falando de espaço físico e a estrutura adequada para receber o tipo de material. É claro que, quando nós estamos falando de recebimento de aço, por exemplo, de uma matéria-prima, o modo de estocagem, de armazenagem, é de uma forma. Quando nós estamos falando de produtos alimentícios, por exemplo, produtos perecíveis, a estocagem é de outra. Estamos falando de produtos que precisam ser refrigerados. A estocagem é feita de outra maneira. Produtos a granel, como soja, às vezes minério, também a estocagem tem que ser feita de outra maneira. Então, cada tipo de produto é necessário uma estrutura diferente. Então, o centro de distribuição que deseja fazer a gestão do estoque de determinado material, ele tem que ter estrutura adequada. Tem que ter capacidade de armazenamento. Muitas empresas recorrem ao centro de distribuição, além da estrutura e localização, pela capacidade de armazenamento. Muitas das vezes as empresas não têm o espaço físico necessário e a estrutura para estocar os seus próprios produtos e acabam optando por utilizar o centro de distribuição. Então, ele tem que ter uma capacidade para absorver muita quantidade de produto, para ele ser algo vantajoso para as empresas. Outra característica importante são os equipamentos. geralmente, quando nós estamos falando de centro de distribuição, geralmente vem na nossa cabeça a movimentação de empilhadeiras, paleteiras, alguns carrinhos manuais, mas existem tipos de produtos que é necessário, às vezes guindaste, às vezes ponte rolante, pórtico. Então, também tem que ter, além da estrutura de capacidade de armazenamento e localização, os equipamentos apropriados para o tipo de movimentação. E isso tudo, muitas das vezes ocorrem as operações especiais, que geralmente, um centro de distribuição nós estamos falando de caixa paletizada, o produto, vamos dizer, unitizado em cima de um palete, que é onde é feita a movimentação, feito o carregamento de um caminhão, mas existe aquele centro de distribuição, muitas vezes perto de um porto, onde tem acesso também a uma linha ferra, e tem que ter um tipo de operação diferente, uma operação especial. Então, também é uma característica, é claro que não de todos os centros de distribuição, mas de alguns, ter essas operações especiais. E, basicamente, como que funciona? Qual que é o passo a passo das etapas, das atividades de um centro de distribuição? O primeiro de tudo, para que, vamos dizer assim, alcance resultados significativos, é o planejamento. Sempre, sempre para alcançar bons resultados, o primeiro passo é planejar. Mas planejar o quê? O recebimento, que é justamente a próxima etapa, planejar as movimentações, planejar a armazenagem, a separação, a embalagem, tudo, então, tem que ser muito bem pensado, para que, no momento da execução, tudo possa ocorrer da melhor maneira possível. Caso esteja tendo algum desvio de tudo que foi pensado, tudo que foi planejado, ações possam ser tomadas de forma mais efetiva. Então, primeiro você planeja toda a operação de um centro de distribuição. distribuição. Depois, nós estamos falando do recebimento de produtos. Então, um centro de distribuição vazio não vai, vamos dizer assim, ter utilidade nenhuma. Então, tem que receber os produtos. Para isso, tem que ter muitas docas, muitos pontos de estacionamento das carretas, ou de qual é o modal que está sendo utilizado, para que possa, essa descarga dos veículos, possam ser feita de maneira ágil. A movimentação, receber o produto, tem que pegar o produto nessa área de descarga e já, ó, mandar ele para dentro da estrutura, para que possa ser feito a armazenagem. Dentro de um centro de distribuição, no planejamento, cada produto já vai ter seu endereço correto. E esse endereço, essa armazenagem vai ser feita pensando no seu escoamento. Então, o produto, ele já é armazenado em local favorável para que ele possa ser expedido ao seu cliente. E mesmo assim, tá lá, o produto foi separado, ele foi armazenado em determinado local, muito das vezes vai ocorrer aquilo que eu comentei lá no início, que às vezes esse produto, ele vai ser expedido junto com outro produto, às vezes de uma outra empresa. Então, para cada pedido, tem que ser feito uma separação, onde é feito o picking do produto, de acordo com o pedido que foi feito, para que ele, então, possa ser enviado ao cliente. Tem também, antes da expedição, a embalagem, onde aqui nós vamos proteger o produto. Igual eu comentei também, hoje nós estamos falando da logística, basicamente, feita por modal rodoviário. E é um modal que, infelizmente, ainda danifica bastante os produtos. Então, é necessário ter essa proteção desses produtos, para que dentro desse transporte, desse caminho que ele vai percorrer, ele possa, quando chegar ao seu cliente, estar em um bom estado. E aqui, talvez o principal função, que é a distribuição, a expedição, o escoamento do produto. Então, são essas as funções. É claro que cada empresa, cada centro de distribuição tem sua particularidade. Alguns fazem algumas dessas atividades, outros não. Às vezes tem até uma outra, envolvendo uma operação especial. Mas, basicamente, as funções de um centro de distribuição é isso. Planejar, receber, movimentar, armazenar, separar, embalar e expedir.